Filho, entenda que tudo é pra ser o melhor Eu jamais te deixo só Sempre estou do seu lado Vontas e vales só farão você crescer E depois você vai ver Que eu sou seu aliado Jesus, me perdoa O que estou chorando agora É que meu coração já sente a tua glória E o tamanho do amor Que tens por mim Jesus Toda minha vida eu quero te adorar Pois vem te merecer E este me salvar Te louvarei porque eu sei O mundo vai soltar a voz para glorificar A voz do todo poderoso O surdo vai ouvir E a doença é impurável Com certeza o Deus vivo hoje vai destruir A mão mirada com poder Hoje vai se estender E toda lepra na unção eu vou repreender Eu profetizo que o milagre nesta hora Com certeza vai acontecer Está caindo Este rei está sentado sobre o trono Com ouvidos bem abertos pra te ouvir Hoje é o dia que Deus muda a sua história Aproveite a hora, comece a pedir O rei tem cura, tem unção, tem providência Também tem sentença para o inimigo Se preciso, manda outro para focar Tudo isso pra atender ao seu pedido Você é prioridade pra Deus Ainda que duvide em de ti Tudo pode parecer negro agora Mas Deus sabe a hora certa de agir Você é prioridade pra Deus Ainda que duvide em de ti Tudo pode parecer negro agora Mas Deus sabe a hora certa de agir Chega de sofrer, de esperar Hoje Deus muda a sua história Deus dá um prazo de vitória E tudo tem que acontecer Ele não olha pra o que afrontela Ele trabalha pra o que nele espera Ele veio aqui pra atender você Quando Ele fala, o milagre acontece Quando Ele ordena, o mal lhe obedece Quando Ele passa, ninguém pode impedir E hoje Deus irá fazer Um milagre aqui Aqui tem anjo, tem renovo, tem vitória Irmão, se você der glória O anjo vai te entregar Já os espaços de Jesus estremecem Nesse lugar está tremendo Aqui tem fogo, aqui tem glória Aqui tem anjo, tem amor, tem vitória Irmão, se você der glória O anjo vai te entregar Já os espaços de Jesus estremecem Esse lugar está tremendo Aqui tem fogo, aqui tem glória Quando Ele quer agir, ninguém pode impedir Ele é infalível Ele é infalível Só a paz cumprir Quando Deus fala, não tem como duvidar Se Ele escreve, não tem como apagar Fazer um inferno novo Encontra você, Ele te esconde e te protege Pois ama você Se alguém disser que não, Ele já disse sim Se Deus lhe prometeu, prossiga, vai até o fim Cabe que chama, responde Cabe, pois Ele te ouve Cabe, que Ele vem voando É só buscar, é só chorar É só orar, é só clamar É só louvar Que Deus responde em oração Eu vou clamar, eu vou orar, eu vou pedir Eu vou buscar Meu Deus, não é fruto, não é fruto Nem sou prato, se engolheu Pra não me abençoar Eu vou clamar Eu vou clamar Vem da glória, glória, vem da glória, glória Vem adorar e exaltar o poderoso está neste lugar Oh, oh, vem da glória, glória, vem da glória Glória, glória, vem adorar e exaltar o poderoso está neste lugar Jesus Me perdoa porque estou chorando agora É que meu coração já sente a Tua glória Jesus E o tamanho do amor que tens por mim Jesus Toda minha vida eu quero Te adorar Pois em Ti merece, vieste me salvar Te louvar Te louvarei porque eu sei Que comigo está Te louvarei porque eu sei Eu sei Que comigo está Eu sei Que comigo está Eu sei Que comigo está